Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo-canal, eu sou Alexandre, bem-vindo ao AC Games. Galera, hoje eu vou estar ensinando a entrar no Xbox GameStreams, o app liberado pela Microsoft para jogo na nuvem, tá? Galera, já de antemão, já deixa o seu joinha aí, quem não é inscrito, vem pra cá, vem jogar, galera, vai me fazer parte da turma. Mas vamos lá, vamos pro que interessa. Galera, é o seguinte, tem o Hellblade que dá pra jogar sem controle e Minecraft, tá? Tá aqui, o Minecraft e o Hellblade, esses dois você consegue jogar sem o uso de controle, tá? Os demais você precisa, tá vendo? Os que são os títulos, todos os títulos liberados, tá vendo? Pra esse teste, lembrando que é um aplicativo beta, não tem nada pronto ainda, tá? Mas tá funcionando direitinho. Eu não tô com a internet muito boa, mas funciona. Todos esses aqui eu testei, só que ele só entra no Lude, mas eu não consigo usar porque eu não tenho o controle, entendeu? Não tenho controle pra tá acessando, tá? Aí aqui em cima tem... Cadê aqui, ó? Tem a galera jogando, bate-papo e o perfil também, tá vendo? E aqui você pode botar visível, invisível e tal, aquelas configuraçõezinha. E se inscreva aí, ó, meu save aí do Xbox, meu game tag aí, tá galera? Entra aí, se inscreve aí e me chama pra jogar. Então galera, vou tá fazendo um testezinho aqui, ó, é... vou entrar aqui com Minecraft, tá? Minecraft, vou entrar. Ele mostra o botãozinho pra jogar. Vou tá mostrando vocês aí o botãozinho, tá vendo? Galera, lembrando que esse é um aplicativo beta, tá? Ele não tá pronto, só 2021, tá? Quando ele voltar liberado já, ele vai vir como Game Pass. E lembrando que pra você utilizar, tá utilizando aqui também, você tem que ter a conta do Game Pass ativa, tá? Tem que tá ativa, senão você não consegue usar. E tem que ter recebido o e-mail de confirmação, tá? Pra você tá fazendo o teste beta, entendeu? Muita gente não conseguiu, eu sei aí, ficou nos comentários, inclusive os amigos aí também me divulgou. Entrou, galera. Lembrando que eu não estou espelhando, eu estou jogando direto da nuvem, tá? E não tô com a internet aqui super veloz, 5G, nada disso não. Não esquenta pras falhas de quadro por segundo não, porque isso é só um teste, tá? E aí, ó, bom. Ô, beleza. Entrou. Viu, galera? Aí, aqui, ó, quer ver? Perce qualquer botão pra começar. Apareceu o menu ali, pá. Não é espelhamento É direto da nuvem Entrei pra jogar Galera, e tem aqui a opção também Cadê? Não, aqui B pra voltar Aí tem a opçãozinha cadê? Não aparece ainda não E lembrando que Ele pega o save de onde você tava Independente se você jogou no videogame ou não Vou pegar uma volta de seu tempo E tem um detalhe também aqui Você pode vir aqui em cima Olha galera, é só um teste aqui que eu tô fazendo pra Pra ver que o jogo funciona, tá? Os controles A, B, tá vendo? Eu tô falando tudinho Cadê? Aqui ó, tem essa opção aqui ó De você mexer nos controles, ó Ó, tá vendo? Você pode colocar onde você quiser, ó Tá vendo? Você escolhe, vou tá mais perto, vou tá mais longe A seu critério, tá? Você tem essa opção de tá configurando os direcionantes Tá vendo? Agora galera, vamos lá pro outro jogo Esse aqui foi Aí Saiu de novo Isso aí Aí vamos lá Tem aqui o Hellblaze Hellblade Também Tá vendo? Vamos lá Jogar Galera, já deixa o joinha Joinha no canal Pra fortalecer aí Dar uma forcinha pro parceiro, tá? Obrigado aí Você que já é inscrito Comente aí Fala o que achou do aplicativo Se foi bom Vamos dar o feedback lá pra Pra Xbox Pra ele mandar um serviço show de bola top pra gente, tá? Porque no início eu tive problema aqui pra entrar Mas não era Era o problema que acho que não tava no horário, tá? Eu fui um pouco antecipado Aí apareceu Restrito de região E tal Ele tava migrando de um aplicativo pro outro Só que depois Agora Agora ele tá funcionando até hoje Entendeu? Ontem só depois das 14 horas Das 16 horas Que eu consegui acessar Aí galera, entrou Um pouquinho demorado, né cara? Porque Fase de teste Tá? Lembrando que isso é fase de teste Tá bom? Já foi um pouquinho mais rápido Acho que foi um pouquinho mais rápido De repente a internet aqui Que tá Nem tá ajudando Não tá ajudando muito, tá? Cadê os botões? Aparece Ó, apareceu Ó, tá vendo? Os botões aqui Ó Como que ia entrar? Entendeu galera? Já deixa o joinha aí Valeu galera? Jogando na nuvem, tá? O que tá sendo prometido Ela tá cumprindo aí Tá jogando pra frente aí Pra gente Se divertir Além do console Porque isso aqui Eu vejo Por um ponto de vista bom Tem um cara Que não tem um console O console queimou Ou ele Pô, não tá com grana Pra comprar um console Agora Pô, ele vai lá Comprar uma continha De 100 merréis E joga Entendeu? Compram lá Uma assinatura E vai poder jogar normal Entendeu? Agora tem poucos títulos Tá? Até uns 30 ali Não contei Mas vai ter mais, né? Vai ter aquele montão Que tem lá na Game Pass Agora fase É inicial de teste Vai ter um monte de teste Aí até 2020 21 Então Eu acho que isso aqui Seria uma boa Pra quem não tem console Entendeu? Uma maravilha Aí galera O jogo Rodando Bombando É o Blade Cara da gata Aí Tá? Ih Cara da gata Aí Rodando Eu que não Eu não vou jogar não Só tô mostrando Tá galera? É Tem todas as funções Aqui do jogo Tal É É bem legalzinho Bem legalzinho mesmo Então vamos lá Vamos Pra Mostrar os títulos Vou mostrar os títulos Pra vocês Isso aí Ó Os títulos Esses dois São os únicos Que dá pra jogar Por enquanto Que dá pra jogar Sem o controle Os demais não Os demais Tu pode jogar Com o controle remoto Ou Com o controle do videogame Só que eu não tenho ele agora Não tenho ele Tá vendo? Ó Não vou nem falar o nome não Vocês vão vendo aí os títulos Que tem Que tá liberado pra teste Tá vendo? Tem uns bons títulos Tá? Jogo bom aí Que dá pra jogar Resident Evil 7 Ó Tomb Raider Poxa Isso é bom demais Se eu tivesse um controle Que eu tava roxando com força Quando eu viajar agora Eu já carrego o controle Entendeu galera? Então É O vídeo foi esse aí Pra mostrar Que Tá funcionando Tá funfa Tá Tá elite demais Aqui O aplicativo Tá? A Microsoft Pô Deu uma moralzinha Pra gente aí Deixa eu botar aqui No início Já mostrei aqui Já tudo Já mostrei tudo Aqui Deixa eu ver Mostrei aqui também Vou apertar no perfil Acontece nada não Nego jogando Então galera É O vídeo foi esse aí Obrigado por assistir Tá? É Obrigado por assistir Você que é inscrito Já deixa o joinha Você que não é Vem pra cá Vem jogar E muito obrigado Galera E que Eu espero ter ajudado Alguém Tá? E lembrando que isso aqui É um teste Tá? E o link vai estar na descrição Pra você baixar E tentar jogar lá Não sei qual o critério De escolha Pra estar jogando Tá? Mas você Vai lá E tenta a sorte lá Eu espero galera Ter ajudado Que o vídeo tenha ajudado Alguém aí Tá? E já deixa o joinha Tá? E Muito obrigado E que seu dia Seja simplesmente Esplêndido E outra Até o próximo vídeo Show